Olha, é o seguinte, nós vamos agora ver tudo o que aconteceu na luta de ontem à noite do Anderson Silva, tudo o que aconteceu depois da luta. Veja só como tá legal essa matéria direto de Las Vegas. Cara de bobo do sol. Com você, meu querido Tucano, vamos lá. Diretamente de Las Vegas, querida Mami Rossi, o leão do MGM já está no ringue para o combate do século. Anderson Silva, re-es-son. Isso, Anderson Silva versus Chelsea, vamos se enfrentar aqui. Sua bunda vai cair, você não vai cair, depois vai ter que ser no vídeo, vai ver, tá bem? Eu sou eu, meu, quem vai ligar? Nossa, a Babi, você é sem noção. Foi sem querer, eu fui mesmo. Essa porrada é de verdade. Vamos agora para o combate do século no Pânico da Rede Belerantes. Machucou, machucou. Quem pode parar esse homem? Um grande sorriso no face do campeão. Anderson Silva, Tael Sonnen. Já estamos posicionados, essa luta é invenida. E com o momento aí, se você quiser passar, olha, palmas para ele. Luigi, vai ao Jerry, por favor. A gente não encontrou aqui, velho. Aquele acervo vai ficar com o propósito, vai ficar com o celular. E agora, mais celebridades assistindo o Ronaldo, a mulher do Dito Antis, Cigano, Vanderlei Silva, Kaká. E agora, é a consequência ao sonho em segundo momento da luta do sexo. É o Lúcio! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.